Música Com o tema, além dos números, o Departamento de Matemática, em parceria com o Diretório Acadêmico, realizou mais uma edição da Semana de Matemática. Esse ano, o evento se propôs a apresentar aos participantes novas formas de ensinar a matéria. Música Esse ano, a gente está com o intuito de trazer um pouco mais do que é a ciência da matemática, né? Levar aos alunos que estão participando. É uma nova visão. Ainda assim, hoje, a matemática é um pouco difícil para muita gente, né? E aí, a aplicação, a teoria, tudo vai trazer uma nova visão sobre o que vem a ser matemática. Aprender matemática é uma tarefa difícil para muita gente. E, sem perceber, ela faz parte do nosso dia a dia, como nas formas dos alimentos. Esse é um dos assuntos tratados na nona semana de matemática da UFMA. O objetivo é integrar todos os alunos do curso de matemática e áreas afins, né? Das universidades aqui no Maranhão, para que possa estar... Os alunos possam estar sabendo quais são os projetos que nós fazemos, além da graduação tradicional, né? Os projetos que nós temos como bolsa de iniciação científica, bolsa de... para alunos de licenciatura, e dentre outras coisas mais. A programação contou com jogos lúdicos, palestras, minicursos, oficinas e o planetário do Ilha da Ciência, despertando o interesse de mais de 400 discentes do Maranhão e de outros estados, como Bahia e Piauí, além de alunos da rede pública de ensino. É importante pelos projetos aqui apresentados, os minicursos, as palestras. Isso contribui muito para, além do aprendizado, motivação para criar mais projetos para um futuro mestrado, um futuro doutorado. Música Música Tchau, tchau, tchau.